Depois da eliminação de Felipe Prior do BBB20 na noite de terça-feira 31, o ex-brother gravou um vídeo no stories do Instagram para agradecer a torcida que queria a permanência dele na casa mais vigiada do Brasil. Mas antes de continuar com esse vídeo, gostaria de pedir o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos em primeira mão. No vídeo, ele aparece no quarto do hotel só de cueca, agradecendo aos fãs. Confira! Fala galera! Aqui é o Felipe Prior, participante do BBB. Acabei de sair, cheguei no hotel. Estou muito feliz, com todo o carinho de todo mundo. Quero agradecer de verdade e agradecer a todos os jogadores que fizeram uma puta de uma campanha para que eu ganhasse. Estou muito feliz, retribui todo o carinho de todo mundo, todo mundo mesmo de coração. Cara, quem vocês conheceram lá, realmente sou eu. E para retribuir isso, é só com uma festa. Então eu vou fazer uma festa aqui no meu quarto de hotel. É nóis! Uuuu! É nóis!